Senhor presidente e demais vereadores, nossa comunidade que nos assiste, gostaria de, inicialmente, senhor presidente, destacar a sua presença, inclusive, nas dependências da própria família, quando o senhor também participou do lançamento da 32ª edição da Feira da Amizade, o tradicional evento que está previsto no próximo dia 12, 13 e 14 de junho. Até lá, tenho certeza que vamos ter boas notícias a nível municipal, estadual e federal e que vai acontecer no Parque Vila Germânica. Na Feira da Amizade, onde os visitantes poderão adquirir diversos produtos, produtos artesanais feitos por gente daqui, gente de Blumenau, principalmente confeccionados pelos clubes de mães da nossa cidade, além de provar as opções gastronômicas disponíveis a conferir inúmeras apresentações artísticas e também culturais. Esperamos que até lá, Blumenau e o país realmente possam se livrar do coronavírus e o vento possa ser realizado. Senhor presidente, gostaria aqui destacar também a merenda escolar. Sexta-feira participei da assinatura, contratos do Programa Nacional de Alimentação Escolar na Sociedade Tirolesa, o programa que conta de 30 ENOP agricultores que irão fornecer alimentos provenientes da agricultura familiar para a merenda de 128 unidades educacionais, sejam elas escolas e também CI. Senhor presidente, eu venho destacando este programa de uma forma, desde os primeiros dias do governo do Napoleão, quando a gente participou da reunião a nível nacional e também estadual, quando Blumenau até então não se dava a importância para que tanto o colono ele possa produzir e esse produto possa ir lá onde estuda o filho do nosso munícipe. Nós estamos atacando dois lados, presidente. Vossa Excelência, que é médico, cuida da saúde e todos nós blumenauenses, sabe muito bem quando o produtor, aquele colono, recebe por aquilo que realmente merece e esse valor, para os senhores terem uma ideia, de 500 para passou para 1 milhão e de 500 reais para que ele seja distribuído entre os 39 colonos. Sou simpatizante desde quando o governo Napoleão assumiu e tenho a certeza de que nós vamos atingir os nossos objetivos, que continuam, com certeza, aqueles filhos que até então estavam nas fábricas, mas eles estão voltando para que possamos ter esses jovens agricultores. As gerações estão mudando também de hábito e também de maneira de ver que vale a pena também a agricultura fazer seus investimentos. Estive também, como o senhor também, participou na inauguração da rua Conde de Mesquita, onde o vereador Almir e o vereador João Vino participaram. Então, eu acredito nesse programa, pois entendo que 60% dos recursos são da prefeitura e 40% do morador, pelo menos se faz uma obra completa desde a pavimentação, bem como também a tubulação. E o vereador Almir sabe, que já foi diretor, que uma rua só é completa se tiver toda uma infraestrutura e não apenas um determinado produto ser colocado em cima de determinadas ruas e depois possa ter problemas daqui para frente. Quero aqui agradecer, principalmente, aos que organizaram a comissão. E isso significa que vale a pena acreditar em um projeto como este, é qualidade de vida chegando na casa do nosso munícipe, que paga os nossos salários. Sábado, estivemos junto com o nosso gabinete, participando da sétima edição do pedágio beneficente, a Mielo. Foram arrecadados R$ 38.608,25, em 23 postos e pontos da cidade. A equipe do nosso gabinete colaborou com o posto da Polícia Rodiviária Estadual, no Bairro Itupaba Central, ponto este que arrecadou R$ 2.879,60. Foram cerca de 400 voluntários que estiveram presentes nas sinaleiras, no suporte aos pontos da contagem e organização. Obrigado a todos que se uniram nesta grande corrente de solidariedade. Juntos somos muito mais fortes, com certeza. Estive também na pastelada Associação de Moradores da Frantz Foles. Quero aqui agradecer realmente os saborosos pastéis que lá foram entregues a todos nós. Com certeza, parabéns à associação por este momento especial. Estive participando desde sexta-feira em várias visitas que já venho fazendo em anos anteriores, não só no ano da política, como alguns dizem, que principalmente perdem seu tempo, fazem esse tipo de questionamento no meu face. Agendas da comunidade, do Centro de Educação, professora Ana Trapp, o qual eu tenho orgulho de falar deste CI, porque neste local tinha escola que eu fiz até quarto ano. E eu tenho dado uma atenção especial, seja eles em alguns programas que lá existem, bem como também Centro Infantil Johanna Conrad, conversamos também com a sua diretora, a escola isolada Ville Miller, também estivemos ontem com eles, na Vila Itopaba, além do CI, além também da escola Alves Ramos, no bairro Itopaba Central, onde lá estivemos ontem também conversando com alguns problemas que existem, para que nós possamos encaminhar as devidas comissões e também devidas secretarias. Estivemos sexta-feira acompanhando, junto com o intendente, um pleito que já venho fazendo há muito tempo, e eu fico muito feliz deste novo momento que vive o distrito da Vila Itopaba, e o projeto, o programa Esforço Concentrado. O que o intendente da Vila Itopaba está fazendo? Ele está concentrando todas as máquinas em um determinado local. E nós já fizemos este pedido há muito tempo, este programa tem como objetivo dar mais eficácia em inúmeras demandas solicitadas pelos comunadores e os serviços de manutenção que são concentrados, especificamente aumentando a capacidade de realização. Parabéns ao Leandro, ao Índio, que nos próximos dias estará escolhendo, então, no mês de abril, uma outra região. Nossa equipe do 111 também está bastante preocupada com o que está acontecendo, o coronavírus, mas também cumprimentar o prefeito municipal, que tem tomado as atitudes, e a partir de quinta-feira, como está programado, não haverá mais aulas, e bem como também as escolas, bem como também o CEI, e agradeço aqui ao presidente da Câmara por também estar preocupado com ações importantes para com a nossa sociedade. Vamos ouvir, então, com autorização do orador, em aparte, o vereador Adriano Pereira. O vereador Iens, queria cumprimentá-lo pelo pronunciamento também, cumprimentar o índio pelo trabalho que vem fazendo à frente da Intendência naquela região. Dizer que também sou um torcedor do programa Pavimentação, incentivador, mobilizador junto às comunidades, e é importante ver agora esse programa deslanchar. Por alguns anos aí ficou meio que paralisado, não estava andando a contento como andava no passado, e agora a expectativa até pelo projeto que aprovamos aqui de financiamento, de buscar recursos que passou por esta casa, possibilitando que a Prefeitura possa ter contrapartida para as obras. Mas queria pedir que Vossa Excelência, que também faz parte da base do governo, a rua Matos Costa, a obra está paralisada, já há semanas e semanas paralisadas. A rua Germano Krieger, ao lado da minha casa, em janeiro, foi assinada a ordem de serviço, até agora a máquina não apareceu lá. Então o programa Pavimentação vai perdendo a credibilidade, se assinar a ordem de serviço não tem obra. Em janeiro, vereador, me ajuda nessa aí. Obrigado. Vou encaminhar a quem compete resolver e peço que o senhor aguarde, como nós também fizemos em várias, onde o presidente desta casa esteve presente, assinando. A gente tem feito isso de uma forma e, em breve, com certeza, o senhor também vai receber todas as informações. Obrigado, senhor presidente. Obrigado.